Nesse momento tão difícil da nossa história, em que não podemos nos encontrar pessoalmente, a Câmara Municipal de Juiz de Fora homenageia aqui grandes mulheres celebradas pela menção honrosa vereadora Vera Faria de 2021. É a nossa maneira de manter viva a alegria e o respeito pelas mulheres de nossa cidade. Eu sou Olga Stussi Rosa, eu sou de Juiz de Fora, sou da área de educação, trabalho atualmente como coordenadora na Escola Municipal Gilberto de Alencar. A minha área é a minha paixão e eu faço, eu vivo a educação com muito prazer por ser vida e por fazer parte desta vida. Eu gostaria muito de fazer um agradecimento à Câmara Municipal de Juiz de Fora por lembrar-se da mulher neste dia tão significativo, apesar de que o dia da mulher são todos os dias e nós vivemos isso a cada momento. Obrigada!